Oi gente, tudo bom? Gente, eu tive um probleminha, tem seis meses que eu tô fora do canal, meus perfumes mais antigos começaram a estragar as válvulas, né? Aí começaram a estragar. Eu peguei, desapeguei, de grande maioria dos meus perfumes, sabe? Desapeguei, mais ou menos uns 80%. 380 deve ter mais ou menos 120 a 200, né? Mas o que é isso, não. 150, acredito. E bola espécie, por exemplo, eu desapeguei praticamente todos. Sobrou bem pouquinho. E eu vou mostrar alguns que sobraram aqui, que foram praticamente os meus favoritos, né? Porque os que eu desapeguei são os que eu não usava mesmo. E antes, eu não conseguia usar todos os meus perfumes. Agora o que sobrou, eu tô conseguindo conhecer pra mim os meus perfumes. Porque antes, eu não tinha tempo praticamente nem de conhecer. Eu não desapeguei de perfume da Eudora, que são os meus favoritos. Aí sobrou Diva, os três Divas da Eudora. Sobrou quatro por Blanca da Avon. E tá faltando só o por Blanca Energia. Mas eu já pedi de volta, porque ele eu dei, mas era um perfume que eu gostava muito. E sobrou essa coleção aqui da Luisa Brunet. Esse foi um das minhas últimas comprinhas. Foi esse daqui, ó. Esse Intense. E esses dois aqui também, esses três aqui, dois, né? O Alfa da Avon e Luz dos Olhos Teus, que são os perfumes que eu não ia desapegar. Aqui sobrou esse daqui, perfume que eu amo. É Avon. Mentira, tanto tempo tem que eu nem lembro o nome. Aspire Debu. Sobrou esse da Fiorut. Fiorut eu desapeguei praticamente todos, porque eu sou dois. E esse In Love aqui da La Rive. Esses foram os perfumes que eu fiquei. Aqui, gente, isso aqui tá no meu quarto. Eu tirei aquele quarto de perfume e não existe mais. Aqui, ó. Isso aqui são os meus medicamentos que eu tomo no dia a dia, tá? Eu tomo tudo isso aqui, ó. Os meus medicamentos do dia a dia. Meu espelhinho, meus dois óculos de grau. A minha aguinha. A xicrinha que eu tomo água. Meu piercing. Esses dois sapatinhos. De vinilace da Eudora, né? Os dois. São os únicos dois de vinilace, são esses que eu tenho. Esse aqui da Avon. Paris Riviera. Jardim Fete. Esse aqui não podia faltar, né? La Victoria da Eudora. Até comprei agora o novo, tá pra chegar. Mas, gente, eu não vou mais comprar perfume doidado. Agora eu vou comprar só o que me interessar mesmo. Porque eu comprei perfume demais e acabei que eu não tava usando ela nada. Nem conhecia meus perfumes. Eu comecei conhecendo meus perfumes agora. Depois que eu desapeguei de grande maioria. Quem da La Rive. Esse aqui é o Lys da Boticário. Avon. Avon. Ah, esqueci teu nome. Eu não lembro o nome desse perfume. Deixa eu ver. Feme da Avon. E esse aqui da La Rive e o Lylia Absolu. Desse lado são os que sobrou, né? Tá assistindo a minha TV lá, ó. Minha TV tá até meio sujinha. E aqui, aqui embaixo, são alguns dos hidratantes que sobraram. Porque eu já doei praticamente tudo. Repara, não. Tá tudo descascado. O negócio tá velhinho ali, ó. Meus hidratantes, que é o... De leite, né? Biografia. Aqui, ó. Esse aqui é o... O Lys da Boticário. L'Occitane. Esse aqui. É o que sobrou dos meus hidratantes. Eu acabei praticamente com tudo. Achei melhor no... Ficar longo e acabar estragando mesmo. Aqui nessa mesinha... Foi o que sobrou. Aqui nos cantos aqui... Tem os... Meus body splash. Foram três... Seis... Oito... Nove body splash. Praticamente nove body splash. Aqui... Esse aqui eu comprei agora. Esse aqui que é o meu... Linda, né? Comprei o Linda. Ah, não, gente. Eu falei que eu tinha encomendado. Mas tá aqui já, gente. Olha. O... O La Victoria Intense. Eu nem abri ele. Chegou ontem esse La Victoria pra mim. Depois eu vou olhar. Chegou também esse... Linda aqui. Que todo mundo sabe que é meu favorito. Da Boticário. Esse Linda. E chegou também... Esse aqui Lys. Esse aqui também é da Eudora. Tá lacradinho. E tem um da Natura. E... Dois da Avon pra chegar. Só que eu não vou mais comprar perfume desenfreada. Igual eu tava comprando. Porque acabou que eu perdi praticamente a maioria dos meus perfumes da... Da... Da Churute. Que foi os primeiros que eu comprei na coleção, né? Ali... O Boticário. Tem La Rive. Aqui na... A Avon. Avon. Tem meu favorito aqui que eu amo esse perfume. Esse perfume que eu achei há pouco tempo. Esse perfume. Primeira vez eu comprei e desapeguei. Depois eu senti o cheiro de coelho dele e alguém na rua. Acabei comprando de volta. E hoje é meu favorito. Tá? Tem... Nesses da Eudora aqui. Esse aqui. Da... Paris Edizes. Que eu amava de paixão. Eu doei quase todos os meus perfumes da Paris Edizes. É La Rive. A Avon de Carro. É... Tabu. Sobrou só o tradicional. Mas eu vou recomprar alguns, né? Olha como que tá agastadinho. Tô destruindo esse vidrinho. Tava no carro. Vai ter bom muito sol. E... Minha visão é essa aqui. Eu não vou mostrar um por um. Porque senão... O vídeo vai ficar muito grande. Não tão grande. Porque eu não tenho tanto mais. Né? Graças a Deus. Mas eu comprei... Esse aqui, ó. Esse aqui foi uma troquinha que eu fiz. Num perfume da La Rive. Esse aqui é o Gabriela Sabatini. Esse aqui é o original, olha. Troquei esse perfume... Eu troquei esse perfume aqui num perfume de 50 reais. Esse Gabriela Sabatini aqui. Só que eu achei ele muito forte. E a minha comprinha também foi... É... Eu comprei esse aqui, ó. Não, foi esse não. Da... Da... Da Natura. Foi o Crisca Delírio. Esse... Gabriela Sabatini. Esses três. Que foram minha última comprinha. E eu não comprei mais nada. Nada. Então eu parei esse tempo todo. Eu joguei fora até o que eu mais gostava. Que era... Esses perfumes assim, ó. Da... Da... Da Avon, assim, ó. Sobrou só esse. Dessa linha... Fashion aqui. Porque tava tudo estragando. Os borrifadores não abriam. Não tava abrindo mais. Então eu... Peguei só os mais novos que eu tinha, né. Os que eu mais gostava. E deixei aqui. E... Por incrível que pareça. Desapeguei até da linha... Da linha Faroey. Né. Sobrou, acho que três só da Faroey. E... Desapeguei. E... Vou comprar de novo. Só que eu vou comprar só o que eu uso. E... Não vou comprar muito mais esses montes de body splash. Porque eu andava comprando perfumes desenfreados, né. E vou comprar só as coisas que eu mais gosto. E vou me dedicar mais em portado e lançamento. Porque não adianta eu ficar comprando tanto perfume e largar aí. Essa quantia pra mim aqui é o suficiente. Ninguém precisa dessa quantia de perfume pra viver. Ninguém precisa. Sabe? É o suficiente. A quantia que eu tinha... Eu não tinha minhas condições. Não tinha condições de usar. Não dava, né. Então agora eu vou fazer um rodízio, né. Eu sequei isso com uns quatro ou cinco. Vou fazer um rodízio e... E não vou mais comprar tanto perfume assim, né. Claro. Porque eu ficava usando body splash. Com economia de usar as coisas. E acabou que perdeu praticamente quase tudo, né. Imagina... Se eu tinha 380, perdi. Imagina quem tem mil, pelo amor de Deus. Esse aqui tá no restinho. Esse aqui é aquele ainda. Eu até encomendei outro. Só que eu peguei foi o... Água de colônia dele. Pra me aproveitar esse frasquinho aqui, ó. E eu quero comprar também... Um desse aqui, ó. Esse aqui é o Ecos Açaí da Natura. Eu me mando no restinho, ó. Aquele que a Raíssa me deu ainda. Aí esse também eu quero comprar. Quero comprar também esse perfume. Porque hoje mesmo eu saí com ele. Eu recebi três elogios com esse perfume aqui, ó. Esse choque, né. Geo-choque aí. E foi o que sobrou pra mim. E tem alguns pra chegar, né. Diminui bastante. Sobrou esse também, ó. Então, tem uns aqui que tão secando, né. Só que eu não tô mais secando, não. Tô tentando usar todos. Eu vou usar rodízio pra usar todos. Pra não voltar a estragar perfume meu mais. Mas doei. As pessoas que pegaram ficaram muito satisfeitas. Graças a Deus. Eu fiquei feliz por também ter desapegado. Alguns perfumes eu me arrependi de ter doado. Igual esse... Aqui, essa coleção aqui, ó. Essa coleção do Festitude aqui. Só tinha um que eu não gostava. Que é aquele que... É o... É da Lilica Limpica. Sei lá. Eu não gostava daquele. Tinha cheio de tal. Agora o resto eu gostava dele. Mas tá bom. Doei, né. E quem pegou, quem usou, vai curtir. Vai aproveitar bastante. Né. Porque a gente não pode criar as coisas tudo pra gente. Doei, desapeguei. E se der, se der eu desapegar demais. Alguns aqui eu desapego também. E porque... Desapegado velho pra chegar o novo. Porque senão eu nunca ia poder comprar mais perfume. Eu tinha 380. Pra mim, não tinha condições de eu continuar usando tudo aquilo. Não dava pra usar. Tinha perfume que eu não conhecia. Tem perfume que eu tô conhecendo hoje. Né. Tinha perfume aí, por exemplo. Esse aqui, ó. Madame Love. Fui experimentar esse perfume. Eu apaixonei por esse perfume. Esse aqui também, ó. Olha. Cada um melhor do que o outro. Esse aqui eu não conhecia esse perfume. Né. Eu não conhecia perfume nenhum. Esse perfume aqui, ó. Eu não conhecia esse perfume. Esse perfume aqui... Eu sou elogiada até por criança com esse perfume. Esse... Esse... Miserlizeza aqui. E é um que eu vou até fazer o backup pra mim. O único backup que eu tenho agora é o Linda. Bom, gente. É isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Dê like. Se inscreva no canal. E use máscara, gente. Nós estamos ainda na pandemia. Né. E use máscara. Vamos cuidar. Né. Cuidar da nossa saúde. Dos nossos parentes. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a família de cada um de vocês. Obrigada por tudo. Fica com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.